E aí galerinha, iniciamos uma nova campanha de Call of Duty 2, a campanha britânica. Essa campanha pelo menos tem alguma história, como McGregor e Capitão Price. Vamos nessa. Bem, vamos cortar essa parte aqui porque é tudo em inglês e não tem legenda. Bem, estamos 29 de outubro de 1942, às 7 horas. El Amen, Egito. Sargento John Deise, 7ª Divisão da Armada. Vamos nessa. A incursão diversiva. Vamos lá. Estou chamando lá o suporte, tem que ter ninguém que foram vistos. Vamos nessa. Esperamos lá um pouco e quando esse for a gente vai embora. E vem aqui, olha aí. Então vai passar uns carinha aqui por cima. Aliás. Vou vir aqui pra pegar eles. Mateu uma cagada. Mas daí, vamos nessa. Estamos aqui com uma nova bem enche. Logo logo eu vou trocar por uma MP40. Engraçado, não é porque esse carinha não morre. Não é que fazê-lo. É comum em jogos de tiro o carinha morrer. Mesmo que eu sinto mentalmente. Vamos por aqui. Toma uma cabeça, toma uma cabeça. Pronto. Então eu venho por aqui. Dá uma podadinha aqui. Entra aqui pra ter uns carinha. Mete bala. Entra nesse bunker. Vai pôr o carinha aqui na porta. Já te esperando. Vai pôr o crioulo aqui. Vai tomando esse aqui. Pera se ele voltar aqui. Como esse cara é vesgo, né? Meu Deus do céu. Tem outro carinha aqui. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Não. Deixa eu ver se mata esse carinha. Matei. Vamos nessa. Vamos ver se tem mais um... E vamos lá. Seguinte que é uma vazada. Mandem umas granadinhas aqui Eu sou foda Os caras vão mandar umas duas granadas Fiquem atentos Fiquem atentos Eles vão mandar umas granadas Esperem que todas explodirem Subam Não olhem para trás Só vamo Bem, eu não sei quem mandou essas granadas Porque os carinha estavam olhando para frente E não tem mais ninguém aqui Isso é uma das coisas esquisitas do jogo A granada é mandada por ninguém Quase que eu não consigo descer a escadarina Mas vamo nessa Continuando Vem por aqui Agora o caminho já está aberto aqui A gente vem Dá uma viradinha E mete barra Nem precisa ir lá dentro do bunker Caso você tenha mandado granada Porque ninguém mais vai entrar lá Para o game-g É o que eu acho Ou que eu me lembro Já ninguém entra Vamo nessa Agora sim galera E vamos encontrar Para a primeira vez Nosso imortal capitão Price Ah e ele meteu no barra E fala que é bom nos ver novamente É porque você não faz Nada Deixa eu ver Cadê o maquia gregor Daqui a pouco vai aparecer Aqui ó Maquia gregor Vai cuidar do perito O maquia gregor Dando perito O que você acha que estou fazendo Porra Ah isso Maquia gregor É foda Fácil não É só destruir Coisinha aqui ó Vem aqui Destruir do lado Algumas vezes Os seus aliados Vão destruir Para você O que facilita o serviço É mano O que você está pensando Morreu Firmeza Vamos por aqui Venha Dá um pulinho Ah caramba Parece que tinha ninguém Vindo aqui Agora corram Como eu vim dizendo Alguns vídeos Pelo amor de Deus Quando forem atingidos Abaixem-se Deitem-se Peguem uma proteção E rezem para Deus Para não queimar Uma grava Ou se não tiver proteção Simplesmente Deite-se Não incomoda Você tentar sair Que porra foi essa Vamos nessa Depois vamos Uma parte bem fodinha Não gasta em granada Pelo amor de Deus Nessa parte aqui Tentem fazer tudo Mesmo na base Do tiro Porque se Vocês usarem Granada Mais para frente Vai ficar meio feia A coisa Agora sim Que se vocês Tiverem usado Granada Vai ficar bem feia A coisa E eu usei Se eu tiverem usado Tentei procurar Alguma granada Mas é tão fácil Achar uma granada Quanto achar Uma agulha Num agulheiro Lembrando Que alguma agulha Específica Não teve muito sentido O que eu falei Mas vamos deixar Aqui a tomela Assim A gente pode ficar aqui Que a gente não morre Ou será que morre Não sei Bem na hora Vamos para a parte Mais chata Da missão Que é dentro Desse bug Eita porra Bugou Boa mano Sai fora Meu bagulho Bugou mano Boa Vai ser A primeira vez Que eu vejo Bugou Nesse jogo Já joguei Um bilhão De vez E nunca vi Nenhum bug Não Bug Bug já vi Mas Um bug Desses Erradão Assim Nunca O que eu vejo A primeira vez Então Vamos nessa Vai aparecer Vai aparecer um Toco Ninguinha ali Vou pegar A primeira vez Aparecendo Bem aqui para essa parte Recarregue Uma granada Fiquem de moiteiro Troquem de arma Essa parte é Essa parte é foda Realmente é muito Tchau 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 Obrigado.